Com sorvete e picolé, sorvete e picolé, sorvete e picolé Helena, tive uma ideia, vamos brincar de salão com as nossas bonecas? Ótima ideia, meu amor, hoje eu tava até pintando minha boneca Maria Clara, vamos arrumar o seu cabelo? Está ficando lindo Ai, ai, que cabelo seduz, eu vou nessa cor Aí, Clara, a gente vai ter que cortar a pontinha do seu cabelo Porque está muito grande Ai, mamãe, te solenar Meninas, que bagunça é essa? Vocês precisam arrumar esse quarto Tá bom, a gente já vai arrumar Então tá, já já eu volto pra conferir Nossa, Helena Olha a nossa caixa de maquiagem Meu Deus, vamos brincar Meninas, brincando de novo Arrumem o quarto Depois vocês brincam Ih, mamãe, nós se distraímos É porque brincar de salão é tão divertido Sim Eu sei que é, meninas Mas não é hora de brincar Arrumem primeiro e brinquem depois Tá bom Tá bom Malu, vamos brincar de chadinha com as nossas bonecas Pequei 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 Você tem que ser divertido? Eu estou um pouquinho cansada Ah, eu também Vamos ir um pouquinho no ar? Sim Então vamos Menina, brincando de novo Arrumem o quarto Ó, estou de olho em vocês Vixe Vixe Desculpa É porque a gente se distraiu brincando com as bonecas Mas agora a gente vai arrumar o quarto A gente promete Nossa, Chocolate Que saudade de brincar com você Aham Tive uma ideia, Helena Que tal a gente brincar com os nossos cachorrinhos? O Floquinho e o Chocolate Vamos brincar? Ótima ideia, Flancas Uau 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 Meninas, eu não acredito que vocês ainda não arrumaram o quarto Vocês estão brincando de novo A mamãe disse Primeiro arruma e depois brinca Eu vou ficar aqui ó De olho em vocês Até vocês arrumarem tudinho Vamos? Vixe, agora a luz está de olho na gente Ei, eu vou andar Pinho 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 Prontinho, agora já está tudo no lugar. Agora podemos brincar? Acabaram mesmo, meninas. Dá uma olhadinha em volta, acho que faltou uma coisinha. Ahá, achamos! Agora sim, prontinho! Muito bem, meninas. Olha como ficou lindo o quarto de vocês. Agora vocês podem brincar. Uau! Vamos brincar!